Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo uma profunda crise política, além da sanitária, econômica e social no nosso país. O governo é incapaz de responder às demandas que contaminam a população, atingem mais de um milhão de pessoas contaminadas, mais de 50 mil mortes. E ele continua, o Bolsonaro acaba de receber da Justiça de Brasília a ordem para usar a máscara obrigatoriamente, o Presidente da República dá mau exemplo. E no campo da resposta à pandemia, eles já estão anunciando que são incapazes de fornecer um auxílio emergencial com a epidemia ainda em ascensão. E aí vem a crise política, e a crise política é muito grave, porque é uma ligação com a corrupção, é uma ligação com as milícias. O que aconteceu se chama corrupção. A ligação do centrão, a entrega de cargos, a troca que está sendo feita de ministérios, etc., também é corrupção. Mas a do Queiroz, ela é direta, ela é na veia, ela paga a conta da primeira-dama, ela paga a conta da mulher do senhor Flávio Bolsonaro, escola dos filhos, está na cara que é dinheiro público, isso precisa ser investigado. E o Queiroz estava na casa do advogado, isso é explícito, não é à toa que o Presidente da República não dá nenhuma entrevista, ele não responde ao que está acontecendo, porque não há como negar também a ligação com as milícias. Se alguém tem dúvida disso, é só ver onde estava empregada a mulher e a mãe de Adriano Nóbrega, miliciano, que era o chefe do escritório do crime. Por isso, senhor presidente, eu acho que a crise política, ela se aguça e ela chama a um entendimento, a uma incapacidade que a Câmara deveria enfrentar.